Olha aí, meus amigos, tudo tranquilo? Tudo na paz? 100%? Tô tranquilo. Hoje eu trago aqui no canal uma listagem com o Chevrolet Opala. A gente vai ter preço aqui partindo da casa dos R$ 7 mil. Um dos modelos aqui que estão em uma condição mais fraquinha e precisa ser reformado e outros já estão em uma condição mais 100%. Carros ali na faixa de R$ 15 mil até R$ 25 mil. Nunca não. Então, se você gosta de Opala e tem vontade de comprar um, pode ser que tenha uma boa oferta perto de você, confere, né? Porque, inclusive, a gente vai ter até modelo aqui nos seis cilindros. Então, vai estar top, show de bola. Como sempre, vai ficar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o link que dá acesso para você ver diretamente lá com os anunciantes ou então você pode acessar o site do canal também, que é o garagemocard.com.br. Então, tá tudo por lá também para você conferir. Agora, que é aquela dica básica de segurança que eu sempre falo aqui, mas é sempre bom a gente estar reforçando para você ir lá ver o carro pessoalmente, ainda mais se tratando de um carro mais antigo, né? Você precisa de redobrar a atenção. Tem muita coisa para ser feita num carro desse, talvez o valor não compense. Então, tem que ir lá ver pessoalmente, com mecânico, com funilheiro seu de confiança para ver o que você vai ter que gastar ali no orçamento de uma eventual, de uma possível reforma. E não fazer pagamento antecipado, tá bom? Fica atento, tem muita gente dando um despertinho aí, pedindo dinheiro antecipado. Então, foge, tá bom? Não procura nem querer saber o que é, beleza? É claro. E antes de mais nada, deixa aqui aquele like que ajuda muito aqui o canal a crescer. Eu estou chegando aqui em 70 mil, vou partir para os 100 mil. Se inscreve se ainda não for inscrito. E deixa aqui nos comentários a cidade que você está assistindo os vídeos, porque eu sempre mando um recadinho aí para frente, beleza? Então, chega de papo, bora finalizar a Viola e conferir as ofertas de Chevrolet e Opala no precinho de pai para filho. Bora aí. Boa ideia. É sim. Então, vamos lá, né, pessoal? Primeira oferta vem chegando aqui com o Opala Comodoro, ano 83, está na cor branca. Esse aqui é o motor 2.5, movido a gasolina. E a gente vê aqui que o carro precisa de ser reformado. Detalhe da lateral direito dele. A pintura até que não está assim muito ruim, né? A gente vê que o carro está bom de estrutura, não tem podre, não tem esse amassado, assim nada muito fora. Mas é um carro para ser restaurado também, né? Esse aqui é aquele modelo Comodoro, está aqui a traseirinha dele, tem alguns detalhes ali como a gente vê na funilaria, para-choque, lanternas traseiras. O carro está inteiro nessa parte aí, porém, é para ser reformado. A interna dele parece está ali com bancada original, os bancos deles são originais. O volantinho dele ali não é original, está ali um volante de S10, está ali o painel completinho. Detalhe do motor dele, esse aqui é um motor 2.5, não, 4 cilindros. O ano 7 fala aqui que está vendendo esse Opala ano 83, o carro está com documentação em dia todo documentado, ele fala que foi feito ali alguma coisa na parte de mecânica dele, porém, ele está vendendo porque ele está com outro projeto de uma caravan, então ele está passando esse aqui para frente, tá bom? Se você gostou do Opala e quiser conferir, está à venda na capital federal, Brasília. O anunciado está pedindo nele o valor de R$ 7 mil. Chegando na área também com o Opala Comodoro do ano de 82, esse aqui está na cor branca, motor 2.5, movido a gasolina também. A gente vê que o carro aqui está numa condiçãozinha já melhor, está todo pintadinho ali em branco, parece que já foi pintado, a pintura está em bom estado, a traseirinha dele, as lanternas, está faltando ali o para-choque traseiro, né? Possivelmente o proprietário tirou para fazer algum projeto, né? Mas se é coisa simples também, a pintura do carro está em bom estado, lateral esquerdo dele, a gente vê ele em porta alinhada, parece que está numa condição boa, o teto, né? Não tem queimado, detalhe da interna dele ali, a gente vê que ele está fraco, você vai ter que fazer a interna dele, forração de banco, painelzinho ali está original, o volante, ele está com esse cilindro ali, nem de nós, mas é só enfeite, né? É cada um com a sua mania, não tem função nenhuma, detalhe aqui do cofre do motor, esse daqui é o motor 2.5, né? A gente vê ali, parece que está tudo ok, o bloco todo pintado em vermelho, aqui na descrição, no CERN, fala que o carro está com documentação em dia, tudo ok, pronto para transferir, ele é no 82, motor 2.5, fala que o carro tem alguns detalhes ali, como a gente viu, é na parte de funilaria dele. Se você gostou do Opalão e quiser, dá um confere pessoalmente, está vindo em Itajaí, em Santa Catarina, eu não sei, está pedindo nele, o valor de R$ 8.500. Terceira opção, vem chegando o Opalão do ano de 1988, está na cor preta, é um modelo quatro portas, o motor dele é o 2.5, movido a etanol, segundo aqui o anúncio, ele conta com ar-condicionado. E a gente começa dando um confere que dá para ver aqui, lateral direita do carro, portas alinhadas, joguinho de roda ali, liga leve, original está bonito, parece que a frente dele está faltando ali a ponteira do para-choque, né? Mas enfim, está até bom de estrutura, a pintura do carro também, parece que está ok, tem bom estado. Da externa a gente só tem essa foto, na interna a gente vê aqui, forração de banco dele, é um tecido ali que imita couro, isso aqui não é couro, evidentemente, está ali o painelzinho dele, o volante, enfim, está com a interna até que razoável, né? Tem que fazer alguma coisinha ou outra, a carro também para fazer projeto. Aqui na descrição, no certo, só fala que o carro possui multas ali no valor de R$ 1.700 e que no mais o carro está todo em dia. Então está aqui um carro aqui, você pode chegar e negociar lá com o proprietário dele, mas está barato também. Está sendo vendido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e o Nocento está pedindo o valor de R$ 10.000. Agora vem chegando aqui uns opalinhas já numa condição melhor, a gente tem um modelo que é no 83, é um 4 portas, o motor dele é o 2.5 movido a gasolina, ele está na cor bege. A gente vê que o carro está numa condição aqui muito boa de estrutura, a frente dele está ali o para-choque alinhado, o para-choque com cromado, farolzinho de milha, farol ali todo alinhado, grade, capozinho, lateral esquerdo do carro, portas alinhadas, a pintura está até em um bom estado, o mesmo que também da lateral direita, traseirinha do carro tem dia também, está tudo numa boa condição aqui, esse Opala, ele é no 1983. Aqui na interna a gente vê ali o detalhe do painel, o painel dele é daquela cor marrom, porém tem alguns detalhes ali, um quebradinho ou outro, alguma coisa de outra, você vai ter que fazer, sempre vai ter que fazer alguma coisa nesses carros aqui. detalhe ali do cofre do motor dele, parece que está tudo em dia, enfim, a gente vê que o carro está numa condição assim, mediana, tem que fazer alguma coisa e outra nele, para ficar numa condição melhor, mas já está um meio passo andado, vamos dizer assim que o carro está bem conservado. Quando o Sante fala que o carro está com documentação em dia, ele não aceita trocas e que o carro precisa de fazer alguma coisa ali na parte de mecânica dele, parte elétrica e suspensão. Então o carro para você fazer um projeto, restaurar e deixar ele novão de novo, está à venda na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, ano certo está pedindo o valor de R$ 11.900. Quinta opção de Opala, vem chegando aqui o modelo do ano de 1985, ele está na cor prata, é um modelo 4 portas completo, com vidro direção, trava elétrica e esse daqui é um 4.1, 6 cilindros, está com 6 caneco, a frente do carro está alinhada, está ali o jogo faróis, o para-chope dele alinhadinho, grade, capô, tudo em dia, a pintura está tendo um bom estado, lateral esquerda, porta desalinhada, jogo de roda em liga leve, não tem queimado de sol, aqui na interna a gente vê forração de banco dele, está em dia, painelzinho ali, volante, a interna dele está até que bem cuidada, a gente não vê esse nada muito fora do lugar, detalhe aqui do cofre do motor, está ali o motor 6 cilindros, um 4.1, um Opala até que é mais caro, um valor comercial, mas esse está num preço bacana também, aqui na descrição, não se a gente só fala que o carro está com documentação em dia e que ele vende ou troca também por carro, que seja do interesse dele, e se você gostou aqui desse Opala, um 6 cilindros, está o preço em conta, está vendo na cidade do Rio de Janeiro, e no centro está pedindo o valor de R$ 13.000,00, agora a gente tem com um Opala ano 1981, ele está na cor marrom, marrom metálico, ele bonito, é um modelo 4 portas, o motor dele é o 2.5, movido a etanol, conta com direção hidráulica, esse daqui está numa condição bacana, a frente do carro alinhada, grade, para-chope, faróis, tudo gabaritado, capuzinho, lateral esquerdo do carro ali, tudo lisinha, não sei se o carro já foi pintado, estou com pintura em excelente condição, portas ali alinhadas, a gente vê jogo de roda em liga leve, lateral direto do carro, tudo ok também, parece que assim não tem nada para fazer, está faltando o para-choque ali traseiro, porém, a gente vê aqui detalhe na interna, que o para-choque encontra-se junto com o carro ali, possivelmente o proprietário tirou por algum motivo, na interna dele forração de banco tem dia, um banco ali de tecido, está bacana, aquele banco ali é tipo um veludo, está bacanudo, a interna a gente vê ali os bancos da dianteira, volante, painel, tudo original, está com a interna em uma boa condição, parece que não vai ter que fazer nada, a gente vê que o carro está liso de lata e ele já foi feito aqui, a parte de mecânica dele, parece que o motor foi retificado, o Nuscento deixou aqui algumas fotos, o Nuscento fala aqui que está vendendo esse Opala ano 81, motor 4 cilindros, fala que o motor dele está zero, foi tudo feito, está com pneus novos ali e pneu Hancock na traseira, fala que o carro está ótimo de estrutura, é um motor 4 cilindros, então está aqui um Opalão inteiro, você não vai ter que gastar nada nele, está vendo em Caçapava, em São Paulo, o Nuscento está pedindo nele o valor de 15 mil reais. Na sétima opção, vem chegando aqui um Opala clássico, esse que é um ano 1979, ele é motor 2.0, movido a gasolina, ele está ali na cor verde e a gente vê que o carro está com a frente alinhada, está ali com o capuzinho dele pintado em preto, uma cor puxando ali para aquela versão SS, mas não é, mas está bacana a frente do carro alinhada, para-chocão ali, cromadão, porém a pintura dele está um pouquinho fraca, o carro precisa ser repintado, detalhe aqui da traseirinha dele, está ali o para-choque, lanternas originais, detalhe da lateral direita, o carro está liso de lata, a pintura aqui está um pouquinho fraca, mas o carro está inteiro de estrutura, joguinho de roda ali em liga leve, uma roda ali cruz de malta, cromadona, está bonito, e da interna aqui o Anuncio não deixou foto para a gente conferir, infelizmente. Aqui na descrição ele fala que está vendendo esse Opala 79, motor 4 cilindros, fala que o carro está inteiro ali de motor, de câmbio, tudo em perfeita condição, o carro pronto para transferir, fala que está bom de suspensão, parte elétrica, ele conta ali com o volante do SS, está com roda cruz de malta diamantada, fala que ele está com pneu usado ali, quase um clássico novo ali, pneu 80%, e ele fala que aceita troca também. Então está aqui um Opala em uma condição aqui razoável, um Opala mais clássico para você fazer alguma coisa e outra ali, talvez compense, está vendendo em São Bernardo do Campo, em São Paulo, no Santa, pedindo o valor de R$ 16.900. Mais um Opalão clássico chegando, esse aqui é um ano 76, está na cor azul, é um motor 4 cilindros, movido a gasolina, a gente vê que o carro está na estrutura em dia, a frente dele é alinhada, grade, para-choque faróis, para-choque cromadão ali, capuzinho alinhado, lateral esquerdo dele, porta alinhada, tudo em dia, aqui a gente vê detalhe da traseirinha dele, tem um amassadinho ali do lado direito, ali próximo às lanternas, que pega um pouco ali também na tampa do porta-malas, né, você vai ter que fazer, levar ele um lanterneiro, fazer um orçamento, está sem um para-choque traseiro também, aqui na interna a gente vê a forração de banco dele, está em couro, painelzinho, o volante dele ali é do SS, parece que o painel dele ali é um painel até mais moderno, né, aqui pela foto a gente vê, está bonito, está com a interna sem nenhum detalhe, a interna dele já foi toda feita e infelizmente ele só tem esse detalhe na traseirinha ali, um batidinho que deu, coisa também tranquila de fazer. Aqui na descrição, o anúncio de fala que está vendendo esse Opala, o motor dele é o 4 cilindros, câmbio de 4 marchas, conta com direção hidráulica, ele fala que o carro está bom de mecânica e tem aquele detalhezinho ali na traseira e ele fala que aceita parcelamento no cartão em até 18 vezes com as taxas por conta do comprador, pode ser uma boa aí para você também. E o Opala está vendendo em Anápolis, em Goiás, o anúncio está pedindo o valor de R$ 20 mil. Agora vem chegando aqui, né, os dois últimos modelos, aqui eu separei, modelo top, que está dando um preço bom, né, pelo estado do carro, esse daqui é um Opala Comodoro, é tipo aquele diplomata, né, o anunciante não fala aqui, mas com certeza é, ano 1990, versão SLE, é um 4 cilindros, né, então é um motor até bom para manter, motor de gasolina, completo, um vidro de direção, trava elétrica e a gente vê que o carro está muito bom de estrutura, lateral direita dele, portas alinhadas, jogo de roda ali em liga leve, se não me engano essa roda aqui é até do Ômega, né, a frente dele está em dia também, já com aquelas lanternas ali mais novas, né, do último diplomata que saiu, para-choque, tudo em dia, o carro está todo na cor preta, a pintura dele tem excelente condição, lateral esquerdo do carro está no esquadro também, portas, está ali com aqueles frisos laterais ali, né, ao longo de toda a estrutura do carro, está bonito, está inteirão, detalhe da traseira do carro, a gente vê que está tudo em dia, está ali as lanternas originais, né, a tampa ali do porta-malas, tudo ok, em excelente condição, anúncio a gente deixou muitas fotos aqui detalhadas, né, das lanternas do carro, faróis, tudo original, tudo ali com a marcação GM, né, então está bacanudo esse carro aqui, né, a gente vê aqui detalhe da interna do carro, forração de banco dele, ali em dia, painelzinho, volante, forração de porta, o banco dele é um banco de tecido, mas está muito bem cuidado, né, a gente vê que é um banco original, daquele tipo veludo, enfim, o carro está com a interna sem nenhum detalhe, é um carro realmente muito bem conservado esse aqui, está até fácil de você pedir ali uma placa preta para colocar nele, né, que o carro está bem numa condição original, detalhe do cofre do motor, é um motor 2.0, então é um motor um pouco mais econômico ali, que se fosse um 4.1, né, mas enfim, está aqui numa condição bacana também, o motor enxutinho, aqui na descrição o anunciante fala que aceita troca, o carro está com documentação em dia todo regularizado, fala que é um carro íntegro, está todo original, possui direção hidráulica, vidro, trava, tudo funcionando, a parte elétrica do carro, bom de mecânica, ele possui, ele porta-malas elétrico também, que abre no botãozinho, fala que o carro está todo funcionando ali, não tem nenhum defeito, nem tem ar-condicionado também, enfim, está aqui um carro em excelente estado e ele aceita troca também, pode ser uma boa para você, e esse Opalão inteiro está à venda em Sampucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, e o Nocento está pedindo o valor de R$ 25.000,00, fechando aqui a nossa listagem de Opala, vem chegando um modelo aqui, ano 85, é um Comodoro, está na cor bege, modelo 4 portas, o motor dele é um 4 cilindros, o Nocento não fala que esse é um 2.0, possivelmente deva ser, ele é movido a gasolina, é um carro completinho também, a gente vê que esse aqui está muito bem conservado à frente dele, está ali grade, para-choque, faróis, tudo em dia, capôzinho alinhado também, carro no esquadro, lateral direita dele, portas alinhadas, está com os frisos ali na lateral ao longo do carro, está tudo em dia, jogo de roda ali, original, como a gente vê, o carro não tem queimado de sol, todo íntegro, né, de estrutura, lateral esquerda do carro, tudo ok também, a traseirinha dele é toda alinhada, está ali as antenas, para-choque, tampa do porta-malas, a interna do carro está um show à parte, com a ação de banco dele ali, é original, ele em tecido, painelzinho, volante, nem um quebradinho, né, esse aqui é o mais inteiro que eu trouxe hoje, o carro está com a interna dele bem nova, realmente não tem nada para fazer, detalhe aqui do cofre do motor, está ali o bloco todo pintado em azul, é o motor 2.0 aqui, se não me engano, bateria Moura, enfim, está aqui o carro todo 100% ali, bem original, esse opalão aqui também merece uma placa preta, sem dúvida, né, aqui na descrição o anunciante fala que aceita, troca, nem que o carro está todo com documentação em dia, documentadinho ali, não tem problema nenhum para transferir, o Opaleno 85 tem perfeito estado de conservação, bom de mecânica, o motor 4 cilindros, o anunciante fala que está todo revisado, não tem nenhum vazamento, tem o carro todo íntegro ali na parte de mecânica, o anunciante ainda fala aqui que aceita troca por picape, ou então por veículo utilitário, ou então algum tipo de moto, mas ele não especifica aqui, mas pode ser uma boa para você, né, já que ele pega troca, esse carro aqui está em excelente estado, nem nada para fazer, está vendo aí na cidade de São Paulo, o anunciante está pedindo nele o valor de R$ 26 mil. E essas daí foram as ofertas com o Chevrolet Opala, se algum carro te interessou, basta acessar aqui na descrição do vídeo, ou então no primeiro comentário fixado o link, né, que direciona para você ter acesso diretamente lá com os anunciantes, ou então no site do canal garagemocard.com.br. Eu vou mandando um recadinho aqui para quem deixa um alô para a gente nos comentários, vamos um salve aí para o Deuzir de Açuro, Rio Grande do Norte, vale para o André de Tupa, Celetano, Rio Grande do Sul, forte abraço também vai para o José Jurandir de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e fechando aqui vamos um salve também para o Antônio Gonçalves. Valeu demais o pessoal que está sempre dando a força para a gente, deixa aqui você também, né, o teu nome, a cidade que você acompanha a gente, que eu vou mandando um recadinho aí para frente, beleza? Sem mais por hoje, eu vou ficando por aqui, valeu você que assistiu o vídeo até o final, se inscreva, deixa um like para ajudar aqui o nosso trabalho, prosperidade, fiquem todos com Deus e boa compra aí do teu opalão que eu estou indo nessa, tchau, obrigado e fui!